Deixa eu te contar sobre um projeto que nós levamos com a SUMIG. A SUMIG é especializada em soluções para solda e corte. É a maior fabricante de tochas de solda MIG-MAG, TIG e corte plasma da América Latina. Desde 2018, nós geramos conteúdo regularmente para a SUMIG. Dicas de como extrair o melhor de cada equipamento, como otimizar processos, divulgação de serviços oferecidos, robôs e células robotizadas e por aí vai. Isso demonstra a preocupação que a empresa tem de se posicionar como aliada do cliente. E quando isso é feito regularmente, a empresa se torna fonte de informação confiável para o parceiro de negócio. A SUMIG atingiu esse patamar. Os conteúdos são gerados uma vez por mês e se dividem em dicas, tecnologia e produtos. Dá uma olhada nos canais da SUMIG, tem muito conteúdo relevante por lá. Até a próxima!